Oi, apaixonados por séries turcas, no vídeo de hoje veremos o que vai acontecer no sétimo episódio de Bambasca Biri, que trouxe realidades cruéis, mudanças repentinas e grandes sacrifícios. Prontos para saber tudinho? Mas antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos e não perder nada das séries turcas. No sétimo episódio de Bambasca Biri vemos que depois que ocorre um desastre no tribunal, Leila novamente se afasta da realidade. Porém, uma pista encontrada após o incidente determina um novo alvo da investigação. Nevin, que revela os fatos para a pessoa errada, começa a pensar que não tem escolha a não ser aceitar Doan como filho. Turan, que, ao contrário de sua esposa, não consegue aceitar Doan, tem um confronto marcante com Idris. Cansado de viver com medo, Ekrem decide resolver o problema com as próprias mãos. Doan, que tem caçado seus alvos até agora, será o próprio caçado desta vez. As mentiras que Saundi e Ekrem contam para esconder a verdade arrastam Tair por um caminho sombrio. O caos causado pelo ciúme de Nura revela as esperanças de Tair para Yasemin. Quem vem apoiar Yasemin em seu momento mais difícil é Mura. Enquanto Leila se prepara para grandes mudanças para ficar longe de Kena, Kena sacrifica a parte mais importante de sua vida para ficar perto dela. Kena em uma conversa com sua mãe diz que tem que admitir que o discurso foi realmente comovente. Mas, tem más notícias pois o discurso foi feito pela pessoa errada. Sua mãe então responde e se eu for e Kena grita chega. Continua dizendo que ele matou onde é Tiba e que o cara que matou o cara queimado, foi ele quem queimou. Continua dizer que as notícias sobre o fabricante de brinquedos e os assassinatos, foi ele também. No final disso ou eu vou para a cadeia, ou alguém vai me matar. Finaliza dizendo que você acha que gosto de fazer isso? E diz que foi ela que mandou ele para a escuridão. Leila diz para Kena que tomou uma decisão que vai se mudar. Kena então pergunta se os dois serão dois estranhos a partir de agora? E Leila confirma dizendo que são dois estranhos. Turan fala que tem que se livrar desse maníaco o mais rápido possível. Neve então grita dizendo que ele é nosso filho. Turan diz que esse assassino nunca será meu filho. Então Neve grita que ele está doente, seu filho está doente. O que será que vai acontecer com Kena? E o que Leila vai fazer para ficar longe de Kena? Fica ligadinho no nosso canal para saber tudo. Deixo vocês com alguns registros do que vai acontecer no sétimo episódio de Bambasca Biri, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber todas as novidades e ficar por dentro das suas séries turcas. Te espero no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!